Rádio Nacional Brasília Rádio Nacional Brasília Momento da Ouvidoria Um espaço que dá voz ao público da EDC Os ouvintes da Rádio Nacional sabem que aqui tem muito mais do que entretenimento e boa companhia A emissora fala com todo o Brasil, fazendo informação e prestação de serviços às áreas mais isoladas do país O jornalismo da Nacional sempre traz especialistas para deixar o ouvinte bem informado sobre temas do dia a dia, como economia e saúde Os programas Revista Brasil e Tarde Nacional fazem chegar ao público importantes alertas Nas ondas da Nacional, você se entorna sobre os cuidados ainda necessários para conter o avanço da Covid-19 E também ouve o ministro Paulo Deves, quanto a manutenção do auxílio emergencial no caso de uma segunda onda da doença Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples EBC.com.br barra ouvidoria É a EBC mais perto de você Rádio Nacional Brasília Rádio Nacional Brasília Rádio Nacional Brasília Rádio Nacional da Amazônia 11.780 KHz Rádio Nacional EPM Brasília 96,1 MHz Rádio Nacional do Rio de Janeiro 1.130 KHz Rádio Nacional do Alto Solimões FM 96,1 MHz AM 670 KHz E lixeiras de rádio da EBC Empreza Brasil de Comunicação Rádio Nacional Rádio Nacional Rádio Nacional Rádio Nacional Gabriel Berlim e Rodrigo Merlu Dois Corações Dota Quest De Rogério Cozino Dias Milhões Rádio Nacional Rádio Nacional Obrigado.